Fala galera do Buraca Games, tudo beleza com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é o Drout e esses clipes foram criados por vocês, os melhores momentos da live de ontem, hoje aqui no canal do Buraca Games, quer dizer, Buraca Games, beleza? Se você não é folado na Twitch, dê seu follow, link na descrição, se você não é inscrito no canal do Youtube, se inscreva, link na descrição não, é só apertar, deixa seu like, comente aí, amanhã tem mais vídeos, hoje tem mais lives, tamo junto, é nóis, até o vídeo, segura o vídeo aí! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quatro raptorzinhos foram passear, além da montanha para caçar, a mamãe chamou Mas só três raptorzinhos voltaram de lá Tchau Para filho da puta Ó o mar no cu Desgraçado Não viu não, quatrocentos nele, mudou um beats e quatrocentos empregado Caralho mano, tem gente que amanhã é do, amanhã é domingo, quem que vai trabalhar domingo, porra? Olha pelos beats, hobby, play Tá parado não? Tá, tá Ah, bom Valeu, viado Nossa É aqui com a sua energia E aí, DJK R3 Tá lançando mais uma danada Oi, 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 oi Você tem que tá puxando na carroça uma hora dessa, feita de uma rapariga Caralho, eu vou clipar aqui e você vai ver, se eu fosse setenta horas Ah, eu vou setenta horas mesmo, baraca Não falei não, mentira É bug da live, bugu, mentira Duvidou, mostra na live, mostra na live, me mostra na live, cadê? Falou sim, bará Não falei, não falei Cadê? Cadê o clipe? Que cê tem aí? Caralho, Prime, Costela Caralho, que que cês tava... Caralho, quantos bichos cês destruíram, véi? Nossa, foi tanto item que eles têm, véi? Vamo ver você E você? Ó, você evoluiu Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tio, 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 tio Tio, tio Tio, tio, tio Ô, Rex Que? Ô, na moral, mano, dá vontade de pegar uma desgraça do jogo desse, dá vontade de tacar é fogo, dá vontade de... Vamos instalar essa mesa dessa desgraça do satanás desse jogo Porra, v lu, que merda, mano, como é que essa por... Ahhhhhhhh Que? Ahn! TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Ops aí. E vamos colocar um DNI na XG. Ah, tô montando o motoclube, como cês podem ver aí, ó. Ó, e eles respondem o meu comando já, com o alarme que eu instalei neles, ó. Tudo sincronizado, sistema de alarme por satélite, agora então, creio que ninguém vai conseguir roubar as nossas motos aí, né, mano? Porque as últimas foram roubadas, valeu pela doação, Magno Caetano, tamo juntos. Então, acho. Galera, um aviso aqui importante, beleza? Pra você que vai criar seu clipe na Twitch, tente renomear, colocar os nomes aí, o que aconteceu, alguma coisa e tal, mitagem, zoeira, trollagem do baraca, isso, aquilo, aquilo outro, que eu tento escolher os melhores e vou seguindo também o texto ali, o nome, porque tem vários clipes todos os dias, galera, clipam muita coisa, muita coisa desnecessária. Clipos mais necessários aí, galera, os mais vastos, mais que vocês curtiram, o que aconteceu na live, beleza? E eu vou tá trazendo aqui. Mandar um salve especial aí pra galera, beleza? Que cliparam esses vídeos agora, que foi o Anderson, foi o Guilherme, foi o Pedro Bauer, foi o Imiense, foi o Platzoom, o Maguin, o Foodmard, quem mais que criou aqui, ó? Diego City, o Claudio19, o Enzo, o BRP e a galera toda aí que tá colando na Twitch e no YouTube. Um salve especial pra todo mundo que manda Lutz. No Lutz agora, eu não lembro de cabeça, eu vou abrir o Lutz pra ver a galera que manda Lutz aí, que tá no top lá, que é o Maguin, que é o Rodrigo, que é o Sr. Paulo, que é a galera que sempre tá mandando Lutz, beleza? Você quer mandar seu Lutz na live, digita hashtag Lutz, L-O-O-T-S e mande seu Lutz, beleza? Os três primeiros Lutz do mês, os três primeiros, mensal, que mandar todo dia, os três que mais mandar, ganha moderador no chat e patrocinador, beleza? No canal, pra você tá participando das lives, beleza? Se não é inscrito, já sabe, se inscreva, deixa seu like, comenta embaixo, tamo junto, é nóis, falou, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.